Sério, tipo... Não, eu tô gostando muito de conhecer ele. Ele é muito cavaleiro, assim, cara. É lindo de ver como ele é cavaleiro, sabe? É, eu resisti. Confesso que eu resisti porque... Por causa desse negócio de jogo, né? E assim, eu me apego muito fácil. Eu gosto das pessoas. E aí eu falei, cara, eu vou gostar. É legal. E aí, na hora de se votar. E a gente já se votou. Como é que fica esse negócio de quem já se votou? Não parece um pouco de falsidade? Você já votou na pessoa ficar com uma amizadezinha? Não, assim...